E agora chegou o momento, né, de animação, de muita música, a gente vai chamar agora uma dupla, né, a dupla que são dois picoenses que se uniram agora num projeto. Vamos lá? Rick e Johnny, sejam bem-vindos ao Notícia Cultural. Bom dia, pela primeira vez, né, aqui no nosso programa, sejam bem-vindos, viu? É o Rick e o Johnny, né? Como eu falei, são dois picoenses que agora se uniram pra esse projeto, né, Rick? Conta pra gente esse projeto, detalhes desse projeto. Na verdade, sim, eu tô sempre indo e vindo, eu tava agora há quase dois anos no Rio Grande do Sul, né, mas a gente tá sempre em contato, né? Aí sempre que eu venho pra cá, a gente sempre fazia essa junção, vez ou outra, por conta do, digamos assim, da bagagem musical do Johnny voltado pro sertanejo, né, que é que o pessoal mais abraça e tudo. Então, assim, a gente acabou que, desde lá ainda, a gente tentando encaixar as coisas, porque quando eu viesse, eu cheguei, tem mais ou menos uns 15 dias, a gente já começava esses projetos. E aí, tamo a todo vapor, como se diz. E, Rick, e assim, a sua história em particular, né? Você é picoense, começou, né, ingressou na música muito cedo, foi pra fora. Exato, na verdade, sim, ele veio canto e toco desde os 13 anos, né? Mas, assim, essa parte toda de, como eu posso dizer, de profissionalismo mesmo, eu falo em 2016, 17, que realmente a gente deu início à formação de banda e outros estados, principalmente, pra depois chegar até aqui. É, o estilo é sertanejo. É, isso, a formação mesmo é sertanejo, mas, assim, aqui a gente tem que fazer de tudo, né? O pessoal gosta do forró, gosta dessas coisas todas, então, tem que ter um pouco de tudo, na verdade. É verdade. Pois, bora lá, vamos agora conferir o sucesso de Rick e Johnny pela primeira vez no Notícia Cultural. Umas conhecidas, né, Johnny? Só pra, porque de manhã um problema sai pra garganta, a voz sai. Você entende isso. Alô, tô ligando pra saber como você está. Tava à toa e por isso resolvi ligar. Pra contar que sonhei com você. Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz. E apesar da distância que há entre nós, tem uma coisa que eu preciso dizer. Aí por aí vai, né? Bacana. E aí, no caso, vocês têm Instagram? Como é que tá a agenda? Isso. A gente trabalha já com o Instagram da gente, que é o meu, que é o Rick Oficial. Rick com Q, né? De Henrique. É a abreviação de Henrique. É um Rick diferente dos outros. É Rick Oficial. Rick Oficial. E o Johnny Sertanejo, que era o dele individual. E a gente acabou juntando um só, que tem o nome Rick e Johnny. É o nosso, atual, vai ser esse. Aliás, já está sendo esse, né, Johnny? O que eu quero pedir aqui pra quem tá nos assistindo nesse momento, pra seguir lá nas redes sociais, né? Principalmente a galera que gosta da moda sertaneja. Eu acho que faltava um projeto único desse estilo aqui na cidade. A proposta nossa é trabalhar música raiz, trabalhar universitário também. Tentar seguir essa proposta. Porque acredito eu que a influência do sertanejo, pra quem gosta da música, é uma dádiva trabalhar com isso. E eu, desde quando eu me entendo de música, que eu gosto desse tipo de música, a gente trabalha com forró, eu viajei com várias bandas fazendo guitarra, mas eu, na realidade, eu gosto do sertanejo. O Johnny que já também já se apresentou aqui no Notícia Cultural em outras oportunidades, né, Johnny? Isso, estive aqui com outro projeto, né? A pessoa que tava comigo seguiu a sua carreira com forró, né, lá com a carreira própria. E eu continuei. Na verdade, eu conheço o Rick há muito tempo, a gente sempre teve os encontros musicais nos palcos da vida, e sempre tinha vontade de dar início a esse projeto, e agora deu certo. E a gente tá com inovação também no nosso show, que é um pouco diferente, a gente tem guitarra, né, tem a bateria, que já é normal, tem o violão, a gente faz uma parte com guitarra também, e a gente, tipo assim, é uma proposta nova, né, Johnny, musical, onde envolve coisas... Tentar implementar algo de novo na cidade. Isso, é. Ah, bacana. E a Ana, já tem música autoral, de trabalho? A gente tem uma música, a gente tá até com uma música, parece que não deu certo soltar ela, eu acho que o formato, não sei o que foi que houve, mas... Tem música gravada sim, já. A gente tem, é. Uma próxima oportunidade, eu vou trazer aqui as músicas que foram gravadas no estúdio, e lançar o clipe também. Isso, que a gente tá em trabalho com esse clipe, é. Se você me permite, eu queria fazer só um convite pra quem tá em casa, né, a agenda começou semana passada, mas essa semana, especialmente no domingo, tem um show aberto, né, sexta e sábado a gente vai sair pra fora, e no domingo nós estamos fazendo o lançamento oficial da dupla lá na L. Bebitas, lá na Lagoa Comprida, com banda completa, mega estrutura. Luiz, lá no Espaço FILE. Inclusive vocês estão convidados. Obrigada. Tá todo mundo convidado. Vamos embora de música agora. Vamos lá. Vamos fazer essa aqui, né? Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu pensamento Porque voltou aqui Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade que te machucou por dentro Que te fez por um momento entender de solidão Por aí vai, né, Gany? Por aí vai, né? Deixa o gosto de quer mais Rick e Johnny no Notícia Cultural Então só pra reforçar o convite aí, Johnny Vai ter, né, o lançamento da luta, né? O lançamento oficial, dia 5 E vamos fazer um pouco de tudo lá, né? Dia 5 agora no Espaço L Bebidas lá Que é do meu primo Antônio Luiz A gente tá com toda a estrutura lá pronta já Pra gente fazer um grande show, um grande evento também E no decorrer do mês de novembro tem toda uma agenda Inclusive aqui em Picos tem Lago da Porta Tem Horizonte Tem Passagem das Pedras E terça-feira agora, lá no Coliseu A terça sem freio, lá na Ipoeiras Nós vamos estar lá também, dia 7 Todo mundo convidado A agenda, a agenda tá no Instagram, né? A agenda tá no Instagram, né? A agenda tá montando os Inveraripi na Ceará É, a gente tem agenda no Ceará e no Pernambuco também Esse mês também Também Que maravilha Então a gente agradece a participação de vocês A gente deseja também muito sucesso pra essa dupla, né? Como ele falou, inovando aqui no cenário musical de Picos Uma dupla sertaneja Rick e Johnny se apresentando e lançando, né? Se lançando aqui, né? A dupla sendo lançada aqui no nosso Notícia Cultural A gente adora o lançamento Adoramos Obrigada, Aline, viu? Obrigada Obrigada Obrigado a você Obrigado pelo espaço A satisfação voltar aqui à casa da TV Cidade Verde Que abre as suas portas pra dar oportunidade Isso aí, eu também só quero agradecer pelo convite Por poder estar aqui divulgando o nosso trabalho, né? Ok, que seja bem-vindo de volta à sua cidade E o Notícia de Picos termina aqui Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência Tenha um excelente dia Um final de semana maravilhoso Outras notícias você vai acompanhar ao meio-dia e 10 minutos Com Clebson Lustosa No Jornal de Picos E na segunda-feira, Sérgio, eu vou estar te esperando Sete horas em ponto Com muitas informações de Picos e região E também do nosso estado E vamos ficar agora com mais música Com Rick e Johnny E no Notícia Cultural Quantas vezes em silêncio Desejei sumir daqui Ir buscar meus sonhos Em outros caminhos Que ao abrir aquela porta Pra sair eu me toquei Que nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava feito braça Parecia um pesadelo Viver longe de você E é por isso que voltei Pra nossa casa De saudades toda noite Eu chorava Não vou mais deixar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Obrigado.